movendo a que espira ou sai pequenki corno grau tchutu 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 Fala galera tudo beleza aqui quem fala mais uma vez eu quero que será ser mais um vídeo novo pra vocês e hoje trazendo esse novo mapa que é o Battleship dado como o a Petrobras eu não entendo porque então vamos mas já todo mundo já deu igual é a galera do facebook tamo junto nessa bagaça e vamos embora maluco eu falei que nem agora o cara do canal bom foda-se é falam que esse mapa a gente pode ver a Petrobras aqui de perto então vou ver porque já começamos dm 10 minutos sem kill e cadê a Petrobras ali ô louco é mesmo só alguém devia botar tipo um pack com o nome Petrobras ali né é uma boa ideia pra vocês fazerem eu nunca joguei esse mapa então pelo amor de deus dê um crédito né já investei miliante miliante já me avistou tome não sei quem foi mais noob eu ou você mas você foi trouxa que você morreu é deixa eu dar uma olhada como é esse mapa é um barco né era de se esperar um barco ai meu deus ah tem 90 ae cara ô louco fica meneanta ali em cima tome redish ah velho porra caralho escroto escroto mapa que você não sabe jogar é escroto tome redishoviges mas só pra não perder a porra do costume ah não tem como entrar aqui não ô louco tomou essa bala ai bonita hein caralho o nome disso é visgo ô louco peguei de ladinho hein só ladinho ah vambora vambora eu não tava nem lendo ali carga fdp vambora essa porra mapa até é até que ruim vamo tipo a vocês mapa todo desnivelado e escroto vamo entrar aqui olha passou um miliante ali ó ah velho sério sério que eu saí naquele sagom ali porra ai você me fodeu velho caralho tem como subir lá em cima não né aparentemente não toma viado morre ai lixo ah velho sério ah velho 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 eu fiquei parado velho que porra mapa escroto velho todo desnivelado vai minha equipe não tá dominando agora tá cadê 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 eu vi minilante ali cara tome red chuvigues tome red chuvigues ah velho cadê o cove satanás os caras ficam de pre-fire velho uma coisa ruim gente ó a mira some horrível isso cara quando você mira de uma lenha assim a mira some ó ai tem que ter uma base onde tá a sua mira pra você não faça um miliante ali cara nossa que bala velho aqui onde ele nasce eu vou ficar costinha aqui olhando pra pé tua braço quero matar alguém costinha cadê olha deve ter nascido ô louco eu espero mais um pouco que tenha matado né eu espero mais um pouco que tenha matado os dois mas não deu muito certo que eu sou trouxa mas tô 11 a 7 tá bom o mapa que nem conhece tá GG ai meu deus ó tomou um rajadão aqui caralho morri eu me saí de ladinho opa me saí de boa tome red chuvgis vou pegar esse daqui ladinho ah véio sério porra eu fui na tão alegria de matar o cara e acabei morto eu sou trouxa quando é que tá o fregão z8 pelo menos meu time também tá ruim né se meu time estivesse matando ia ser GG ah véio sério porra que mapa de filha da puta véio bora time do satanás aí eles ficam ali pedindo salve mas matar que é bom nada é banho de filha da puta ai que delicia eu só tô tomando pau nesse novo mapa eu odeio novos mapas tome seu escroto ah véio ah véio sério véio porra ai eu escolhi a bação cara na boa eu tenho que descobrir onde é que lugar lá em cima véio aqui é o salgão não dá muito certo essa porra aqui não tome aqui tipo você é alvo de tudo que é bala opa ai caralho véio sai da porra opa ai onde o cara tá tá tentando bugar buga minha caceta ô filho da puta olha não que ali tá escroto ali tá ali os cara tá fechadão hein nossa o cara de ladinho eu não matei véio tome tome red chuvigues tome red chuvigues tome red chuvigues o que é isso aqui cara o que é isso aqui onde é que eu vou fazer vai eu vou. Porra Deve ser por ali Tome seu redshub Que é isso aqui cara Aqui sim Aqui sim Temos uma batalha boa Aqui é tudo plano Achei o lugar onde eu tenho que ficar O cara tem que destruir a Petrobras Eu acho que não tem como destruir a Petrobras não Ela Dilma tá roubando Mas também não é pra tanto Tome redshub Ai me fodi Nossa se fodeu Tome 49 de vida ainda Tome Aqui tem como a gente pegar Ô louco Tome Seu lixo Lixo Você vai morrer seu trouxa Ai eu não matei Que droga Rapaz vamos embora essa porra aqui Panapala Cadê meu freg 24 a 15 Pelo menos Nossa cara Eu não sei pra que eu vou pra ali Eu vou pra cá em cima Cá em cima Mó show Ah velho Porra Olha o marechal aí Toma meu viadão Marechal é tudo viado Vocês não tem noção É tudo viado Aí ó A galera até concorda comigo Vou subir aqui Porque aqui é o lugar Tem um cara de O.A. na porta Tem um cara de O.A. na desgraça da porta É um game de satanás Tira essa porra de arroba camp Mata o cara aí Mata o cara Mata o cara pra nós Ih morreu Eita porra Aí Aí Cheguei no meu lugar Ah velho Peitei que bosta Vou quitar E onde esse miliante Me acertou Ah sério Ai caralho Fico com 5 de HP Ah eu tenho que matar Só esse maluco aí 27,18 Pelo menos Saio com freco positivo Eu vou quitar Esse cara em vídeo Que porra É sacanagem Sacanagem Esse filho da puta Cadê ele Ah ele não tá De ao ar Que pau no cu da desgraça Então é só gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse é o mapa Battleship Que saiu por esses dias Aí agora Eu acho que Esse mapa vai ser permanente Não é igual O parque assombrado Que você entra em Halloween E é só Você gostou do vídeo Larga o like Você que não gostou do vídeo Larga o dislike Você que é inscrito Valeu Você que não é inscrito Se inscreve E é só Valeu Fico com Deus E até a próxima Fui